Oi gente, tudo bom? Hoje eu estou aqui no Salão Ideale, vou falar sobre cabelos. Meu cabelo está precisando de uma reconstrução, de um cuidado especial, por conta de química, por conta de também fazer muita escova, usar muito babyliss. Então a Noelia sugeriu fazer uma cautelização da Redken e aí eu resolvi mostrar para vocês o antes e o depois, todo o processo, os benefícios, ela vai explicar tudinho. Vou mostrar um pouquinho como está meu cabelo agora. Esse tratamento também é muito bom para quem usa muito chapinha. Eu não uso chapinha, mas eu uso muito babyliss, né? Faço escova toda semana, então todo esse processo danifica bastante, fora a coloração. quem é loura, quem faz babyliss sabe que precisa ter um cuidado especial. As pontinhas, principalmente, ficou muito danificadas. Então, depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou e também vou mostrar os produtos, quais os produtos nós usamos. Esses são os produtos que nós vamos utilizar na cautelização da Redken, são todos da Redken. E a Noelia vai falar um pouquinho sobre cada produto, a importância e os benefícios dele. Então, aqui é o shampoo TANIN7. Ele consiste no tratamento de parar o tempo em relação ao envelhecimento dos cabelos. Esse é o CAT Extreme. É um spray à base de queratina e proteína que ele vai penetrar no fio para reconstituir a fibra capilar. Aqui são os shots de hidratação. Esse aqui é o Soft que ele é altamente emoliente, emoliente, com óleo de argã, que é ômega 6. E ele, dentro dessa embalagem aqui, que é profissional, ele tem 10 vezes mais nutrição do que numa máscara comum. Esse aqui vai entrar junto com o Soft. Esse é o Shot Extreme, um shot de alta nutrição, como eu já falei, que tem 10 vezes mais nutrição do que uma máscara convencional. Depois, a gente entra com o Fix, que ele tem o pH ideal para fixar o produto dentro da fibra do cabelo. Ele entra fazendo um selamento e mantendo a nutrição dentro do fio. Por último, a gente usa a máscara. Essa aqui é a Smooth Look. Essa máscara aqui também é altamente hidratante e a gente dá uma pausa de 20 minutos depois de todo o processo, usando ela. Aí, Michelle, a textura do cabelo, você sente que está poroso. Aí, depois que a gente termina o tratamento, você vai perceber a diferença. E aí, depois que a gente tem o shampoo, aqui é o shampoo, vai ser sete. E aí, depois que a gente tem o shampoo, vai ser sete. Aqui é o SkinCat. Vou aplicar aqui a proteína líquida. Esse aqui não é, né? É o Kat. É a proteína líquida. Ela repõe a proteína e a queratina do cabelo. Ela vai reposar aqui três minutos, tá? Tá. Aí fica três minutos, que nem cabelo. Isso. Essas são aquelas duas máscaras potentes, né? Isso. Os dois toques de nutrição. Isso tudo aqui são aplicadas juntas. Tá aí a diferença, viu, gente, da gente fazer uma hidratação em casa, ter uma cautelização e você usar uns produtos profissionais, porque eles são mais potentes. Não é isso? Com certeza. Agora a Noelia vai aplicar aquela mistura, ó, aquela mistura das máscaras por cima do... Qual o nome daquele produto que você usou? Da queratina. Da queratina. Do Ketch, né? É o nome. Então fica tudo junto. E fica cinco minutos com esses produtos no cabelo. Isso. Agindo. Desembaraça. É bom pra espalhar, pra poder suprir todo o fio, né? Ah, da raiz da ponta. Cheirinho bom. Aqui agora vamos usar o fixe, tá? Que é pra fixar os produtos que já foram colocados no teu cabelo. E ele é um super diferencial, porque ele faz com que o produto fique firme e fiel dentro da fibra. Porque o pH dele é elaborado exclusivamente pra fechar o tículo do cabelo com o produto dentro. Ele não tem tempo de pausa, não. Ele é só com o intuito de fixar mesmo o produto que já está aqui. Tá? Então a gente coloca e inchar aqui agora na verdade que a gente tá tirando todos os produtos, né? Que já foram colocados. Aquele foi aplicado por cima daquela máscara e do Ketch, né? Isso. Do shake de máscara e Ketch. Tira agora o excesso aqui com a toalha, tá? E agora a gente reza com a máscara, tá? Tá, óbvio. Aqui a máscara, aqui. Vou pegar o medidor aqui. E aplicar a terapia no cabelo, tá? E tem algum jeito correto de você fazer uma adotação? Então, pra quem faz em casa, é importante saber que, por exemplo, nunca deve enfiar a mão, assim. Colocar a mão diretamente no produto, né? Porque isso altera a forma, assim, do produto. Aí fazer como você tá fazendo. Você colocou na mão, isso? Isso. Você pega a espátula. Ah, não. Colocar dentro do pote. Isso. Você pega a espátula, coloca pra retirar e aplica com a mão. No cabelo. Ah, tá. A gente não deve, então, pegar o produto com a mão direto no pote. Isso. É por causa da temperatura, né? Do corpo. Faz com que altere a forma do produto. Tá? Entendi. Eu já tinha ouvido falar isso sobre... É... Aqueles da pele, né? Que às vezes a gente tem aqueles potinhos. Isso. E vem com espátula. Às vezes chega no final, a fórmula, o cheiro... Já não tá o medo. Tá amarelado. Exatamente. Verdade. É por causa disso. Aqui, ó. Você vê que o cabelo já tá todo envolvido com o produto, tá? Uhum. Agora, vamos deixar ele descansar. Vai pausar 20 minutos, tá? Tá. É o momento, então, da hidratação. Exatamente. Prender aqui e deixar um pouquinho. 20 minutinhos, só pra esperar. Gatinha, assim, desse jeito. Agora, Michelle, vamos retirar o produto, tá? Só pra fazer a finalização com o... É, com a esporte. É... Pra você ver como que eu deixo o cabelo, né, da... Na sua outra... Outro testinho, né? É. Então, é um tratamento, assim, que é super vale a pena fazer. É um tratamento muito indicado. E pode fazer combinado também com a recarga de força, né, Eru? Pois é, porque a recarga de força que a gente toma, na verdade, é uma proteção e uma proteção, né? É a lata, a gente usa o shampoo e a máscara. Porque eu já fiz, é... Uma cauterização, uma recarga de força e agora eu faço um segundo cauterização. Isso, e depois você vai fazer a outra recarga de força. Isso aí é o pacote completo de tratamento. Vou fazer a finalização aqui, tá? Com o produto. Usar o multi-look, que é esse aqui, é o escuro. E o produto do meu modelo. E importante também, independente de fazer a finalização, você sempre finalizar... Ah, sim. ...é, a lavagem, a hidratação, antes de fazer o escovo, com um produtinho desse, né? Com certeza, o tempo do detor é importantíssimo. Agora, então, depois de ficar no detor, é a escova. Gente, agora já acabou, já finalizei já a cauterização. Vou mostrar pra vocês como é que ficou o cabelo, ó. Pra ver que ele tá mais brilhoso. Tá bem soltinho. Com a aparência de cabelo bem cuidado. Eu filmei a Noelia fazendo a finalização, só que acabou não gravando. Aí ela vai falar agora aqui o produto, até porque tem uma dica bem legal. Explica a importância do finalizador, né? Ó, ela usou esse produto aqui, da Hedkin. Então, esse aqui é o split-book, é o finalizador da cauterização. Lembrando que é importante usar o finalizador, mesmo os processos que não sejam de hidratação. No dia a dia também, porque ele faz uma termo de reparação. Então, você pode comparar, assim, com a importância do bloqueador solar. Você usa no pegar sol e que você não deixa de pegar o sol, mas você filtra, né? Os raios. E aqui, no caso, você também faz uma proteção no fio de cabelo, né? Que você vai manter escovo por mais tempo também e o cabelo vai estar sempre com aspecto de bem tratado. E não só demonstrando isso, como de fato vai estar bem tratado. Então, toda vez, antes de fazer um escovo, fazer um bebeliz, fazer uma chapinha, sempre aplicar um finalizador de sua preferência. Isso. É importante você ter o termo protetor, sempre com a finalização desses processos, como também quando você for finalizar naturalmente, que for deixar o cabelo secar de forma natural. Esse aqui foi o que nós usamos aqui nessa cauterização, né? Uhum. Esse aqui. Esse aqui é o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer.